Era tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Louise e nesse canal você vai encontrar dicas de como montar o seu próprio negócio e também de gerenciamento desse negócio, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, fica aqui com a gente. O vídeo de hoje são de dicas de captação de cliente. Muita gente me pergunta aqui como que faz para a sua marca, para a sua loja ficar conhecida, para as pessoas começarem a ir até você, né? Então a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é o seu relacionamento com o seu cliente, tá? Eu acho que é o primordial, assim, você tratar bem, você ser simpático, você estar à disposição do seu cliente, porque tem várias lojas por aí, você tem que ser o seu diferencial, tá? A gente aqui na loja tem uma relação muito boa com as nossas clientes e a maioria delas acabam se tornando nossas amigas. Então isso é bem bacana, tá? A segunda dica é a sua credibilidade como pessoa, né? Como loja, como comércio. Você tem que ser muito verdadeiro com o seu cliente, tem que ser transparente, tá? Se acontecer algum problema, você tem que estar pronto para atendê-lo e lembre-se sempre que o seu cliente é em primeiro lugar. Mesmo que você estiver cansado e estressado, a gente tem que ter muita paciência, porque eu sei que não é fácil, né, gente? Mas a gente tem que ter esse aí o jogo de cintura, tá bom? E a terceira dica, estou olhando na colinha que eu fiz para não esquecer essas dicas maravilhosas para vocês. É, assim, gente, você é o cara, você é a mulher aí, é a cara da sua loja, tá? Então, é você, é você que vai ser o diferencial, você que vai mudar, você que vai conquistar suas coisas. Então, se esforce, tá? Tem até uma frase legal aqui que eu anotei para vocês, que fala assim, eu não sei de quem é, se alguém souber, por favor, deixe aqui nos comentários para mim, que fala assim, ó. Quem fica sentado na cadeira do seu estabelecimento, da sua loja, do seu comércio, não vai ter sucesso. Levante e estabeleça relação com seus clientes. Vocês já chegaram numa loja e a pessoa está lá sentada, tipo, você procurando e ela fica olhando, assim, mexendo no celular, não te dá atenção? Não é chato? Então, não é isso que a gente quer, né? Num comércio, em qualquer lugar. A gente quer atenção, quer uma pessoa prestativa, quer que a pessoa esteja ali para nos ajudar. Então, esse pode ser o seu diferencial. Outro passo muito importante também é a divulgação da sua loja. A gente, não sei se todo mundo sabe, a nossa loja é na nossa casa. Então, não é um lugar que as pessoas vão passar, vão ver a vitrine e vão querer entrar. Então, a divulgação é extremamente importante. E a gente costuma divulgar a nossa loja através do Facebook e também tem um lance muito legal que a gente faz, que são as lives. Que, mais uma vez, a interação com o seu cliente. As pessoas estão assistindo, elas perguntam o preço, perguntam o tecido, que é a roupa. Então, a gente vai tendo essa interação, essa proximidade, que não é qualquer loja que tem, né? Então, é muito bacana também. Divulgação, como eu falei, através do Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu já falei aqui mais de uma vez que a gente tem um grupo no WhatsApp das pessoas, né? Que querem ter sempre notícia das novidades da loja em primeira mão. É bem legal também, tá? Pode ser divulgação através de flyers, tá? Que você distribui aí na sua cidade. Não sei, um carro de som, usa a sua criatividade e veja o que funciona aí na sua cidade, na região onde você mora. É muito importante que você faça uma pesquisa, quem são os seus clientes, né? Aonde você quer vender, quem que você quer atingir. Tem até uma coisa bem bacana no Facebook, são as publicações, né, pagas. Que você monta a sua página e dá pra você alcançar várias pessoas através do pagamento dessa publicação. É bem bacana também e dá resultado, tá? Então, essas são as dicas de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É só isso. Se você tem a sua loja, o seu comércio tem alguma dica pra nos ajudar também. Porque a gente tá todo mundo aprendendo aí no mesmo barco. Pra seguir em frente, ter muito sucesso na vida. Porque você é capaz, você sabe disso. Manda aqui pra gente. Manda comentários se você tem alguma dúvida. Vai conversando aqui que eu adoro conversar com vocês, tá? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. A gente tem que ter ajudado. E qualquer coisa, estamos aí. Sucesso pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.